Você comentou que vocês eram muito próximos do General Uchoa, vocês faziam eventos juntos. General Uchoa, quem procurar no YouTube tem palestras ou programas de rádio que ele participou. Mas lá nos anos 80, no início dos anos 80, porque ele já faleceu. Exatamente. Ele é um nome que, apesar da importância do trabalho e tudo que ele fez, é um nome meio que se esqueceu ao longo do tempo. Eu queria que você relembrasse um pouco de quem é essa pessoa, eu queria que você contasse algum dos relatos dele, ou algum das experiências que você aprendeu, que você lembra. Porque, assim, é engraçado que eu escutei já algumas coisas dele, que ele dava na rádio, a maioria são áudios mesmo, que tem das entrevistas. E ele é bem general mesmo. Ele fala com uma firmeza, assim, você vê o radialista, mas, ô, General, como é que você está querendo dizer que essas naves aí são reais? Ele ficava bravo, ele falava, é um absurdo que o ser humano, na sua capacidade de discernimento, tem a tamanha ignorância. Ele falava igual um general mesmo, assim, na rádio. Ele falava com uma força, sabe? Para programa de rádio era incrível, assim. Ele se projetava para falar. É, o general era filósofo, já que era assim. Ele tinha uma dicção muito objetiva. E ele tem livros escritos, que o pessoal encontra aí, como Mergulho no Hiperespaço. É um livro dele, né? É Cristo para a Humanidade de hoje, no entendimento dele. Livros do general Shoa, gente. Então, ele vivia muitas experiências com um grupo de trabalho dele, ali perto de Brasília, na região de Aleixânia. Onde tinha um sítio que eles começaram a investigar por causa de fenômenos que aconteciam ali. E entre os inúmeros fenômenos que apareciam de luzes e tal, né? Eles descobriram que eles se comunicavam com esses seres e começaram a estabelecer comunicação com esses seres. O general e o grupo dele. Se comunicavam com esses seres. Com as luzes. Tanto que teve um evento, que isso para mim foi o supra-sumo do supra-sumo. Em que os seres falaram que nós não conhecíamos nada da nossa física. Nós tínhamos muito para estudar sobre física ainda. Porque eles dominavam completamente a matéria. E o general lógico pediu uma comprovação disso. E eles falaram que eles iam mostrar um fenômeno que comprovava esse domínio. E no local que eles fizeram o evento, lá para baixo, assim, próximo de uma espécie de um vale que tinha, apareceu uma das luzes e essa luz começou a se projetar para cima, mas sem desaparecer por onde ela passou. E fez um arco. E o ser falou, vocês conseguem curvar a luz? Caramba, não precisa mais nada. Gente, só isso derruba todos os postulados que nós temos de física. Acaba a religião da ciência quando você começa a viver certas experiências com esses seres. E o general viveu experiências com esses seres. Tanto que no livro Mergulho por Ipa Espaço, que ele narra ali as experiências sobre dimensões paralelas que esses seres atuam. E aí nós não estamos mais falando de astral. Nós estamos falando de dimensões físicas paralelas. Ou seja, a nave vem, o ser desce, conversa com você. Se é comigo lá, eu estou tomando um mate, um chimarrão. Entro na nave tomando um chimarrão com o ser. E a nave simplesmente sobe e desaparece. E você vai para outro local com eles físico. E depois você regressa. Só que para as pessoas que estão ali, nenhuma delas viu o que aconteceu. Simplesmente a nave desapareceu. E nós começamos a viver essas experiências que o general falava. Nós começamos a viver já nos anos 80. Se bem que a primeira experiência que se teve do gênero foi em 1974, lá no Peru. Lá no Peru, em que os seres começaram a utilizar uma tecnologia chamada Cendras. Que aqui no Brasil chamam de Cendras. Cendras é uma tecnologia que eles começaram a usar para acostumar o ser humano. Acostumar a gente a viver a multidimensionalidade. Ou seja, você vai num ambiente, eles dizem que naquele local vai ser criado um Cendra para ter experiências. E naquele local forma uma espécie de uma neblina. Branca, azulada. Que parece uma neblina, umida. E dentro daquela cúpula de neblina, os seres aparecem e se comunicam com você. Ou então você é convidado a entrar e é transportado a algum local com eles. Eu já perdi as contas de pessoas ligadas ao nosso trabalho que viveram isso. Porque esses seres estão nos trazendo uma realidade que na época o general já falava. Dessa multidimensionalidade. E uma multidimensionalidade física. As pessoas levam muito para o território somente extrafísico, astral. E não é. O plano astral também é matéria. O plano astral também é matéria com as moléculas mais espaçadas. Mas é matéria também, uma matéria mais sutil. Mas o que nós estamos falando aqui é de outras dimensões físicas que existem. E que a gente estuda numa geografia sagrada, vamos dizer, da própria Terra. Isso se fala em escolas de mistérios há milênios. Nos estudos mais profundos se trabalha com esse conhecimento. de que você pode acessar essas outras realidades fisicamente. Então, baseado nisso, que tem esse meu livro aqui que eu trouxe para vocês de presente. Que é um dos meus livros, o terceiro livro. Esse aqui é para o Guru. E esse aqui é para o Arne. Que eu mostro aí algumas evidências, tem muitos relatos aí de investigações, também realizados no mundo todo, sobre essa geografia desconhecida da própria Terra que nós vivemos. A gente vive numa dimensão muito concreta das coisas, achando que a única realidade é o mundo em que vivemos. E na verdade, o mundo em que nós vivemos e participamos é um pedacinho. É um pedacinho de toda essa grande geografia que existe, que envolve a Terra, outros mundos, outros povos e tudo mais. E isso era de domínio das antigas tradições, isso está até nos Vedas. Então, são coisas que se conhecem há muito tempo, mas não se trata. E o general teve a ousadia de chegar e fazer um trabalho ligado para a psicologia, falando de mundos paralelos. E que muita gente até hoje confunde com sair em projeção astral. Então, são duas coisas que a gente estuda, pratica de maneira diferente. São duas realidades diferentes. Acho que é legal você conceituar, então. Então, uma transição de dimensão e uma saída de projeção. Então, acho que já é um tópico interessante para se abordar agora. Legal. Então, a nossa consciência, nós temos a nossa consciência e ela se desloca pelos variados níveis do nosso entendimento através da nossa mente e das nossas sensações, do nosso coração, ou seja, das nossas percepções. E você coloca a tua consciência, aonde a tua consciência está, lá você estará. Quando eu saio em projeção astral, eu estou colocando a minha consciência num corpo que é meu, que está aqui, que agora, junto com vocês, eu estou no astral também, todos nós estamos. Só que estamos normalmente vivendo só a tridimensionalidade. Nós estamos vendo o que está além. Quando você bota a tua consciência nesse além do físico, você começa a perceber o plano astral. Outra realidade estampada aqui, mais sutil, chamada plano astral. Quando se fala em projeção astral, é colocar a tua consciência nesse nível mais sutil. E é assim que os grandes mestres do passado viam os teus chakras, sabe, os teus pontos que precisam de tratamento, de ajuda, desequilíbrios, energias que estavam vindo de fora e tudo mais, através dessa percepção. Então, você não precisa sair do corpo para perceber o astral e agir no astral. E a projeção não é diferente disso. É só botar a tua consciência nesse plano sutil que você está vendo e interagir com ele. Você já estará interagindo com o plano astral. Isso faz parte dos planos de manifestação da nossa consciência. Nós não temos só uma consciência física, nós temos uma consciência sutil também, que atua em planos sutis, que normalmente se associa a uma palavra empregada um pouco erroneamente, que se chama de espiritualidade. Mas, na verdade, é uma coisa real, concreta, que você pode moldar. Se você percebesse o plano astral, ele é uma matéria. E é uma matéria um pouco mais sutil. E quando se desenvolve a habilidade de percebê-la, você vê normalmente, naturalmente, que ela está aqui. Só que nós não praticamos isso. A gente vive prisioneiro de ver somente os paradigmas físicos. Isso que nós chamamos de matrix. Isso que nós chamamos de maya. É quando a gente vive somente na ilusão. E esquece todo um contexto mais complexo em volta. Então, isso é espiritualidade, que o pessoal chama. É voltar-se a essas conexões que nos levam a uma conexão com o nosso eu interno, mais sutil. E existem também os universos paralelos, que seriam realidades físicas paralelas. E é isso que os extraterrestres estão mostrando para nós hoje. Eles vieram e cada vez se apresentam em maior quantidade para provar que eles aqui estão. E eles estão trazendo essa realidade de que nós podemos interagir com mundos paralelos. Por quê? Porque as naves aparecem e desaparecem e o ser está ali fisicamente. Ele vem, interage com você fisicamente, entra na nave, você pode ir com ele e fisicamente ir para um outro local. E como que é o deslocamento? É como se trocar um canal de TV. Agora eles estão aqui, já estão em outro local. Então, é uma tecnologia extremamente avançada que nos mostra essa realidade.